E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o tutorial desse puzzle aqui que eu mostrei no último vídeo Fiz o unboxing e resolução Esse aqui é mais um tutorial duplo, né? Esse como tirar o anel e como colocar de volta Porque não adianta nada você tirar e eu não consigo mais mexer nele No final do vídeo eu também vou mostrar esse papel aqui que tem o caminho que você tem que fazer No papel, mostrando assim E se você quer ver, fica até o final do vídeo que lá eu vou mostrar E também vou mostrar na mão assim, resolvendo Vamos lá então, começar aqui Já tá no estágio de não resolvido, né? Eu confesso que é mais difícil voltar ele pra esse estado aqui Colocar o anel de volta, né? Do que tirar o anel Mas vamos lá Aqui, a primeira coisa vai ser a preparação Tem dois lados O lado Que tem dois anéis Duas saídas, né? E o lado Que tem seis saídas Você vai começar pelo lado Que tem duas saídas E você vai pegar o C assim Você vai pegar o labirinto com a mão esquerda E o C com a mão direita Agora você vai virar Até as duas entradas Ficarem pra baixo Tem um lugar que tem uma entrada E tem um lugar que tem duas entradas juntas Você vai segurar essas duas entradas pra baixo E vai entrar Na entrada da direita Entrou aqui na direita Agora você vai virar Eita, saiu aqui Entrou aqui E entrou ali Entrou nas duas entradas Vou dar um zoom aqui Pra ver melhor Entrou nas duas ali Voltando aqui, ó Entrou na da direita Entrou na... Aqui Agora você vai puxar Aqui E vai passar Voltar ali Voltar Volta 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 Voltando aqui Você vai entrar Essa perninha Você vai passar por aqui Assim Fazendo bem devagarzinha Porque é bem complexo Voltar lá Vamos voltar Volta 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 Cadê que eu não tô conseguindo voltar Voltei Voltando aqui Entrou as duas perninhas Na primeira camada Tem três camadas Essa Essa e essa Entrou aqui Só essa Das duas saídas E vai um pouquinho pra frente Entrou E agora ficou Uma na terceira camada E outra na primeira camada Ficou ele assim Agora você vai deslizar Assim Desse jeito E virar Agora você vai virar Vai Virar ele No próprio eixo Assim Você vai virar Puxar um pouco pra trás Pra cima aqui E vai virar ele assim Você pode ver que ele já tá saindo Já saiu Agora estão os dois Na terceira camada E vai empurrar pra frente Até Esse aqui sair Saiu Você coloca no próximo buraco E pode voltar Pra primeira camada Agora temos de volta Uma terceira camada Que é esse aqui E outra na primeira camada Vou puxar pra cá E agora tem que desviar Desse Dessa paredinha aqui Pra isso Eu vou virar ele assim Desse jeito Passar pra cá Agora tem Esse aqui Na primeira camada E esse na segunda Eu vou continuar Vindo pra frente E colocar Esse outro Na segunda camada E agora É só empurrar pra frente E tirar Bem simples De aprender a resolver Assim no vídeo No tutorial E agora vamos aprender A colocar de novo Colocar de novo Um pouco mais fácil Você vai pegar o lado Que tem as seis saídas Que é esse aqui E o pininho Que tá na frente O pininho que tá na frente Colocar desse jeito assim Você vai colocar Nessa saída aqui Tem duas saídas Que não tem entrada Essas duas Elas não estão conectadas Ao meio Então você vai colocar Na de baixo Colocar elas aqui Pra direita E na de baixo Você põe O anel E vira assim Também entra A outra Aí Agora você pode Vir pra cá Ó Tá vendo que tá travado Você vai virar aqui E vai Destravar ele Puxando pra cá E Vai virar ele assim Desse jeito E vai fazer igual Você fez Pra tirar Você vai Tirar ele por aqui Só que aqui não tá Na posição Coloca ele aqui Na terceira camada E Vira aqui de novo Não tá na terceira camada Agora tá E Tira ele E põe De volta Vem aqui Volta Um pra terceira camada E outro pra primeira Agora é só Vir andando com ele pra cá Vem andando E ó A gente chegou aqui na entrada Ó Não chegou não Ah é pro outro lado Fazendo pro lado errado Andou pra cá E agora Só desviar Dessas paredinhas Paredinhas aqui E Colocar ele De volta Bem simples De fazer Você já sabe O O caminho Eu já sei né Então foi bem fácil pra mim E agora Bônus aqui né Vou mostrar No papel A resolução dele Pra quem quiser Ter a A resolução aqui Pode tirar uma print Eu acho que vai dar pra ler Tudo que tá aqui em HD né 720p Eu vou fazer Mais ou menos assim Aqui dá pra ver tudo Assim Quem quiser Ver aí O caminho No papel Pode ver Então é isso Esse foi o tutorial Não se esqueça De deixar o gostei Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal E também Vou pedir pra você Ativar o sininho Aqui embaixo Clicar no sininho E apertar Na opção Todas Assim você não vai perder Nenhum vídeo Vou postar aqui no canal Todos os vídeos Você vai ser notificado E é isso Ficando por aqui E tchau